Algumas pessoas não recebem um dom, mas recebem uma grande determinação Em um mundo de magias você nasce sem, sendo julgado pelo que você não tem Mas nem por isso do meu sonho eu desisto, vou provar pra todos que duvidaram que eu consigo Se eu remarco me tornar pra isso eu vou lutar, com um corpo muito forte que o topo possa alcançar Uma irmandade é o que poucos são capazes, a glória se acrescentando, somos irmãos e rivais Pelo mesmo objetivo a aliança se fortalece, batalhão, guerreão, morremos pelos que merecem O posto de grande honra, cavaleiros mágicos, um grande passo pra um dia eu conseguir ser o rei mago Se magia é tudo, nesse novo reinado, pra que magia se eu sou um anti-mago Velocidade absurda, força descomunal, reação surpreendente, um ser fora do normal Inimigos eu derrubo junto ao meu escadrão, todos os dedos que me ajudaram a conseguir uma evolução Abri o olho pro mundo, essa é a verdade, foi assim que eu consegui as minhas habilidades Mais uma coisa que aprendi, nessas vagas frutas, que se não for pro talento vai ser por minha força bruta Minha determinação, sei que eu posso contar, até o dia o rei mago eu consegui me tornar Batalhando por isso, eu não vou ficar parado em um mundo de magias, eu sou um anti-mago E se eu cair, eu vou me levantar, e se eu falhar, eu vou me superar Isso não vai acabar enquanto não deixar o legado, só acaba na minha morte eu me tornar o rei mago Com minha determinação, sei que eu posso contar, até o dia o rei mago eu consegui me tornar Batalhando por isso, eu não vou ficar parado em um mundo de magias, eu sou um anti-mago E se eu cair, eu vou me levantar, e se eu falhar, eu vou me superar Isso não vai acabar enquanto não deixar o legado, só acaba na minha morte eu me tornar o rei mago É mais difícil que se pense, posso dizer, quantas vezes me levantei, conta pra ver Quantas vezes eu busquei me tornar mais forte, para salvar quem amo, enfrento até a morte Com tudo o que acontece, a minha força eu vou te filenando tudo, batalhando, derrubando os inimigos Que aparecem no caminho, interrompendo o que almejo, perante o desespero, certeza que eu não fraquejo Como prêmios ganhamos, no Grimório pra magia, mas como que comigo isso funcionaria? Ninguém nesse mundo, seu próprio Grimório escolhe, já o meu Luiz, quando eu devo que acaba com sua sorte Sua magia não funciona, sua presença é vazia, ela sim, será parada como espada anti-magia E a segunda te derrota, parece ironia, mas acabo com você refletindo sua magia Reprevei seus movimentos, aprendi que o que abri os tolos negros, sou destaque, cheguei onde queria Mas é por isso que eu descanso, treinamento é constante, posso estar perto de morrer, mas sempre irei avante Com o poder que me habita da luta, eu não recuo, aprendi que posso ser mais forte com o trabalho duro Mas uma coisa que aprendi, nessas várias lutas, e se não for pro talento, vai ser por minha força bruta Com a minha determinação, sei que eu posso contar, até o dia o rei mago eu consegui me tornar Batalhando por isso, eu não vou ficar parado, rei um mundo de magias, eu sou um anti-mago E se eu cair, eu vou me levantar, e se eu falhar, eu vou me superar Isso não vai acabar, enquanto não deixar o legado, só acaba na minha morte eu me tornar o rei mago Com a minha determinação, sei que eu posso contar, até o dia o rei mago eu consegui me tornar Batalhando por isso, eu não vou ficar parado, rei um mundo de magias, eu sou um anti-mago E se eu cair, eu vou me levantar, e se eu falhar, eu vou me superar Isso não vai acabar, enquanto não deixar o legado, só acaba na minha morte eu me tornar o rei mago Tem magu Tem magu